Olha só, JB, o Tiger Jean colocou no canal a dupla, que ele e o Matheus Dávila mantêm diariamente informações sobre a dupla granal, sobre uma leitura que ele faz de uma tendência de Pedro Henrique. Porque já que o Inter não terá o Bustos, que é o jogador lateral da passagem, o René às vezes cumpre uma de terceiro zagueiro, ele inverteria o lado campo. E aí o Inter Nacional seria mais forte com o Pedro Henrique pela direita, e nesta simulação do Tiger jogariam Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. Bom, a primeira informação é a seguinte, o Wanderson volta na próxima quarta-feira, ele fez exame, não diagnosticou uma lesão, mas tinha dor. A dor é o primeiro sintoma de um cara que está desgastado, e aí o outro tira ele e diz assim, fica aqui. Então, como ele não está aberto o músculo, o músculo está inteirinho, só estava vermelho ali no local, ele descansou e ele volta na quarta-feira. Então, essa é a primeira situação. Meneghete, com o Wanderson e o Pedro Henrique, o Mano já deu todas as informações, indícios claros, de que ele não... que o Wanderson é titular e que o Pedro Henrique é o reserva. Ele não vai colocar os dois e ele sempre escolheu o Wanderson. Eu respeito a leitura do Tiger, mas eu não acredito, sinceridade, pelo que o Mano já mostrou, que ele vai escolher o Pedro Henrique. E lamento, mas não acredito, para mim jogavam os dois. Fala, Ribeiro. Eu concordo com a leitura do Tiger, só não concordo com a parte final da informação. Aí é a opinião, evidente. E eu acho que a ausência do Bustos tem que fazer ele ter um setor direito mais agudo. E aí é o Pedro Henrique que joga ali. Mas não vai jogar o Wanderson. O Wanderson vai ficar esperando, sabe por quê? Porque o Bragantino, se vocês observaram bem, é um time que tem seus limites, é verdade, mas ele tem protagonismo da bola. E ele não vai tirar meia para ter dois. O Mano não vai fazer isso aí. Não vai fazer isso aí. Não fez até hoje, não vai fazer agora contra esse tipo de adversário. O Mano não vai colocar o Pedro Henrique e o Wanderson juntos, porque ele nunca fez isso. E eu concordo que não faça. O Internacional vive um processo de instabilidade no que diz respeito ao seu meio campo. Eu tenho o Alan Patrick que joga por vezes sem uma melhor condição física. Aí não joga o Alan Patrick, aí joga o Depena, que é um bom jogador, mas passa por instabilidades. Aí se testa o Maurício e tal. Aí Edenilson sai, Edenilson entra, Edenilson mal. Aí joga Johnny, e Johnny vai para a seleção. O Internacional precisa acertar em primeiríssimo lugar o seu volume, o seu trabalho, a sua formatação de meio campo. E para a formatação do meio campo do Internacional ser consistente, não há espaço para jogar com dois pontas. Então eu sou contra Pedro Henrique e Wanderson juntos. Essa é a primeira coisa. E agora respondendo a enquete. Eu começaria com Pedro Henrique e deixaria o Wanderson no banco. Ah, mas o Wanderson, cara, o Pedro Henrique estava no banco até agora. O Wanderson que aguente, não tem problema. E até porque eu acho que o Mano, bom gestor de grupo que é, não teria argumentação neste momento para dizer para o Pedro Henrique. Legal, cara, tu tem sido o cara em tudo que eu te boto, mas tu vai continuar no banco. Então joga Pedro Henrique e Wanderson fica no banco. Bom, aí nessa tua linha, Ribeiro e Baldasso, e são irmanados em Wanderson no banco, e em Pedro Henrique como titular, nessa linha teria uma outra alternativa, que seria Gabriel, Edenilson e Depena, e o Alain Patrick na ponta do Los Anglos. Pedro Henrique e Alemão. Quem cai pela esquerda? O Depena, que sabe jogar por ali. Pode ser. Ah, mas o Wanderson no banco. Sempre, sempre. Agora, o que eu duvido, e eu estou sendo o Mano sempre que ele teve que escolher, mesmo com o Pedro Henrique decidindo os jogos, mesmo com o Pedro Henrique não é, ele não decidiu agora os jogos, ele já vem decidindo desde o Werner Goethe, já pede ele há dois meses na seleção, o Mano sempre escolheu o Wanderson. Eu não estou nem elogiando ou criticando, só estou dizendo, o Mano claramente tem a preferência pelo Wanderson. Mas o Mano sempre tinha escolhido o Depena também, até não escolher mais. Até não escolher mais. Foi o Alain Patrick aparecer numa condição diferenciada, que o Depena, que cumpriu suspensão no jogo, no outro ficou no banco. Cara, desculpa, não tem como tirar o Pedro Henrique do time. Eu também acho. Não tem como. Todos os movimentos do Mano, a gente tem que considerar o time do primeiro tempo e os jogadores que decidem.